Panorama Notícia ao vivo na Casa de Carnes Tocão de Panorama Pessoal, começou hoje as comemorações de 3 anos da Casa de Carnes do Popular Tocão E com muitas promoções, com muitas promoções, viu? E também na compra de qualquer produto aqui Os clientes vão concorrer a dois kits churrascos e outros prêmios Tocão, fala um pouquinho aí dessa data especial e também das promoções Então, Chapolin, a gente está comemorando 3 anos, graças a Deus, com muito suor E agradecer o pessoal que acredita na gente e nossos clientes que estão aqui todo dia Quem não conhece, convidar a conhecer que a gente faz de tudo para poder satisfazer todo mundo com carne boa A parte de mercearia, bebida, a gente tem tudo em geral aqui E você que estiver gastando em qualquer valor aqui na Casa de Carnes Tocão Até o dia 31 vai estar ganhando um cupom para concorrer a 8 prêmios E entre esses 8 prêmios são dois kits churrascos caprichados, viu? Legal, legal! Então fala um pouquinho das promoções aí Então, Chapolin, a gente tem o colchão duro R$15,99 Cochão mole R$16,99 Patinho R$16,49 Eu vou ter também aqui um preço bacana, na Alcatra R$19,99 Contra filé R$20,99 Costelão, né? Que aqui em Panorama todo mundo gosta R$11,99 A Costela R$10,99 A Toscana Frimeza Barato, barato R$9,99, Chapolin Legal, legal! Essas promoções que começaram hoje vão até o dia 31 com o sorteio dos kits churrascos, né? Isso, até o dia 31 Para quem gosta de tomar aquela cervejinha gelada, a gente tem umas ofertas aí também, viu? Tem a Brama Zero, R$2,75 O Latão de Skol de R$5,50 Dá quase uma garrafa, R$3,75 Tem uma Bavária sem álcool, R$1,49 Tem uma Brama Long Neck, R$2,75 Vamos aproveitar aí, pessoal Tocão, fala sobre dias e horários de funcionamento Então, para quem já conhece, né? A gente está aqui da segunda a sábado, das 8h30 até as 9h da noite Um horário um pouquinho mais estendido aí, para atender todo mundo Domingo e feriado é das 8h30 até as 3h da tarde Legal, legal! Até aí, pessoal! Comemoração dos três anos da Casa de Carnes Tocão de Panorama Com diversas promoções O Panorama Notícia ao vivo fica por aqui Tchau, tchau! 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 Tchau!